Em um certo momento do terceiro episódio da segunda temporada de Locke, o Victor Timely mostrou ali a sua maior criação. É o ápice do trabalho da minha vida. A gente não deu muita bola, isso passou meio batido e ninguém mais falou sobre o assunto. Mas que criação é essa? Será que a gente já não viu isso dentro do UCM? Vem comigo nessa teoria de Locke segunda temporada. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, trazendo mais uma teoria. Meu Deus, quantas foram envolvendo só esse terceiro episódio, hein? Eu já perdi as contas. Meu Deus, que loucura! Não deixe, né, claro, de ficar inscrito aqui no canal justamente por você não perder nada. Porque nessa quinta-feira nós já vamos ter mais um episódio de Locke. E você vai querer saber tudo. Novas análises, novas teorias vão sair aqui no Cultura Pop e Cia. Então já garante a sua permanência aqui com a gente se você ainda não for inscrito, perfeito? Lembra também do like, que ajuda bastante, né? Quanto mais like, mais o YouTube vai mostrar esse vídeo com essa teoria sensacional para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Então você me ajuda demais fazendo isso. Mas vamos lá então, esfregue as mãos, vamos para essa teoria. O Victor Timely ali, né, às vezes eu vou chamar ele de Kang, de Aquele que Permanece, porque eu acho que é todo mundo a mesma pessoa. Até porque, se a gente já fez um vídeo aqui falando que o Victor Timely e o Aquele que Permanece são a mesma pessoa, antes disso, na semana passada, a gente tinha feito um vídeo falando que Victor Timely, Kang de Quantumania e Aquele que Permanece são a mesma pessoa. E aí eu parei para pensar, analisei essa cena, olhei esse objeto, que segundo ele, é a maior criação dele. Falei, opa, eu já vi isso antes. Me diga, a gente não tem muitos ângulos, muitas imagens desse objeto. Mas olhando por este ângulo, me diga se isso não parece a tal cadeira multiversal que o Kang tinha em Homem-Formiga 3 Contomania. A cadeira que permitia ao Kang viajar no multiverso. Mas, João, em 1893, o Victor Timely já sabia o que era multiverso? Ora, pois, meu jovem gafanhoto, preste atenção na série e nos meus vídeos, não é mesmo? Se o Victor Timely tinha o caderno da TVA, ele já sabia o que era o multiverso. Além do mais, mais uma pista disso, quando ele cita, né? Ah, minha outra variante, eu gostaria muito de agradecer a esse cara, né? Quando ele tá ali, frente a frente, com a espada da Sylvie, ele fala que ele não é a mesma pessoa que aquele que permanece, que ele é outra pessoa, que ele tem um coração e pensamentos diferentes. Então, tudo isso já tá na cabeça do Victor Timely. E a maior criação dele não é nem a AVT, porque ele conseguiu fazer uma cadeira que viaja no multiverso. E aí, a gente pode partir pra duas conclusões. Ou o Kang de Quantumania é o Victor Timely, em outro ponto do tempo, e por isso que ele tem a sua própria cadeira multiversal, que depois, com mais tecnologia, ele de fato conseguiu fazer aquilo funcionar, e não se tornou mais uma das suas invenções que são fake. Ou então, aquela variante do Kang, né, de Quantumania, roubou a cadeira, ou o protótipo da cadeira, do Victor Timely. Também é uma possibilidade. Mas, como a gente já tava teorizando antes, que os três são, na verdade, a mesma pessoa, agora, eu acredito que a gente tem mais uma prova disso. Vale lembrar, gente, que isso é uma teoria, não fica bravo comigo, não fica me xingando, tá tudo certo. É legal acertar, se a gente errar, é legal também. A gente tá aqui pra conversar, eu deixo a minha opinião em formato de vídeo, você deixa a sua opinião em formato de comentário. Então, você concorda ou não comigo? O que você acha de tudo isso? É mais uma teoria. Quinta-feira tem mais um episódio, e aí a gente vai continuar discutindo sobre essa série sensacional, sobre o Kang e o Victor Timely, aquele que permanece, todas as variantes, o Loki, o Mobius, enfim, todo mundo, né? Que série maravilhosa, tá certo? Aqui na tela tá aparecendo a playlist, com tudo que a gente já falou sobre Loki segunda temporada. Se você perdeu algum vídeo, vai lá conferir, que aí você fica a par de todas as análises e teorias aqui do canal. Tá certo? Te vejo num desses vídeos. Até a próxima!